Existiu há muito tempo uma sabida espanhola Formosa e educada, venceu os sábios da moda Repare a linda história da donzela Teodora A minha família não é uma família de músico Papai, ele não é músico também não Papai gosta muito de cordel Inclusive eu fui alfabetizado lendo os cordéis do papai E eu me criei naquele cenário, naquele ambiente, naquela atmosfera Assistindo tudo, ouvindo o rádio E quando na época da eleição E aí tinha o Partido Arena, né? Eles chegaram lá com a Kombi para fazer um comício na casa do papai E estava tocando sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe E eu digo, meu Deus, quando eu crescer o José cantou, né? O papai, ele sorriu, né? E disse para mim, meu filho, cada um nasce com sua destino dado por Deus É a vida de quem ama E não é amado E aí E aí E aí E aí E aí E aí